Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Tô aqui fazendo um videozinho que a moto toca de novo, então, aqui já tá pra ver a primeira mudança, vou apresentar uma coisa nova que eu instalei na moto, instalei um comando preparado, no caso aqui é o original, o preparado já tá aqui, vou deixar umas cenas quando ela tava na oficina. Esse aqui é o original, dá pra ver que ele tá um pouquinho arranhado aqui né, é o original né, e o que eu coloquei aqui, ele tem um pouco mais de levante né, ele é bem fortinho, ele melhora tanto a entrada de gasolina como a saída de ar, dá bastante diferença, e aparentemente tudo normal né, esse aqui é bem simples, vou fazer um testezinho aqui, vamos ligar aqui a moto, vamos guardar aqui ó, vamos ver só na lenta dela. Passou a lenta dela. Vou ter que só aumentar um pouco a lenta dela, ela tá meio baixa, porém ficou uma lenta bem bonita, eu tinha acabado de abaixar a lenta, não sei porquê não, vou ter que aumentar de novo. E pra aproveitar né, porque como que tem um comando, ela precisa de mais ar, então tive que tirar aqui o filtro, deixei ela sem, deixa eu dar uma ligadinha de novo nela aqui. E aí galera ó. Eu vou tirar aqui a capa galera, vamos só mostrar como ela ficou, eu ainda vou ter que tirar aqui o filtro, ela tá com o filtro do lado ali. Aqui galera, tá direto aqui, não tem nada, vai ficar assim, tem um pouco de óleo ali, e assim, eu não sei se eu vou deixar aberto, acho que eu vou deixar com a tampa mesmo, porque vai ficar muito chamativo. Vamos fazer um teste com ela ligada agora. E agora galera, depois que eu saí da oficina, eu já fiz um teste né, só não gravei. E tipo de torque né, de primeira, segunda marcha até terceira, ela tem bastante resposta, ela responde na hora, tem bastante força. Até de primeira marcha chega a levantar, só no acelerador. Então forte ficou, e tá só o comando e o cachimbo e a vela. Ah, ficou bem fortinho agora. Só quero fazer um vídeo agora testando. A diferença que dá, se quer fazer um vídeo de top speed dela também, vai ficar show de bola. Bom galera, vou deixar essa tampa, vou colocar de volta, porque vai chamar muita atenção assim, e não é o que eu quero, por enquanto. Vamos só prendê-la aqui. Mas, assim tá muito top a moto. Tá zero. Agora sim, preparem os titãs 160, vão ficar pro choro agora, ficar pra trás. Então esse é o vídeo galera, vou fazer o próximo vídeo, vai ser dando um teste com essa moto. Vou testar a arrancada dela. E vai ter também vídeos de top speed, com ela toda assim né, desse jeito. Então, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.